MÚSICA Nós estamos... Saímos de São Raimundo Noná, estamos indo para Caracol, que é já na Serra das Confusões. E a gente vê uma paisagem interessante aqui de Caatinga, que é esse momento da transição. Já parou de chover já faz um tempo. E está seco, mas ainda tem uma folhagem, ainda tem... Então a gente vai fazer uma foto aqui para registrar, porque é bem interessante aqui, achei bonito. MÚSICA Tá vai, tá vai. Despi tudo! Ai, cuidado! Cuidado, Pac, cheio de espi, olha o nosso bicho! Vamos parar! Passar longe agora! Despi não! Na, tá vai, tá vai! Certo! Espi! Espi... Espi! 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 Coz by so fast And every moment counts Baby I don't wanna miss a thing We can sleep under the stars We can sleep under the stars Or hang out in hotel bars Driving somewhere in your car We can sleep under the stars We can sleep under the stars Under the stars Hello o dia que a gente o dia que a gente pegou para ficar com o equipamento que é todo o tempo parecendo imagem foi o dia da estrada de terra do vidro aberto olha só o caramba será que dá para ver dá né Maui tu tá cheio de poeira Maui o que é isso nossa não tem vocês não fazem ideia de quanto a gente tá coberto de poeira não estamos aqui cheio de poeira mas enfim a vantagem de um bom equipamento esse equipamento Canon tanto o corpo como a lente eles são totalmente selados então não chega a ser um grande problema outros equipamentos sim mas esse aqui não e estamos no caminho certo? estamos então a a a agora a a a Estamos na Serra das Confusões, é uma região no sul do Piauí, existe um parque nacional aqui, que nós não vamos entrar por causa do Maui, mas como a gente sempre faz, a geografia é bem extensa, o parque é uma determinada área e aí nós saímos agora de Caracol, que é um pequeno município que é a sede de entrada do parque e agora nós estamos indo por uma estrada de terra, olha a poeira, nós estamos indo por uma estrada de terra até um município chamado Guaribas, que já é em cima da serra e aí nós vamos cruzar para Bom Jesus que é do outro lado, o que acontece é que nós estamos em um ponto e queremos ir para outro ponto e o normal dos carros, normais e tudo, é dar uma volta, voltar para São Ramonho e Nonato, Canto do Buriti, dar uma volta na Serra das Confusões para poder pegar uma BR, só que isso dá 300 quilômetros, nós estamos a 80 quilômetros, só que a estrada não é muito boa, então nós resolvemos encarar essa estrada, a gente não conhece ela, mas conversei com algumas pessoas, eles disseram que o carro, por ser uma picape, ele vai, então agora a nossa aventura é cruzar esses 80 quilômetros, cruzar toda a Serra das Confusões por cima, que vai ser muito legal, vamos ver uns paisagens bonitos, a expectativa de ver uns paisagens bonitos, usar um drone, fazer umas fotos e evitar esses 300 quilômetros em troca desses 80 de aventura, o lugar é uma caatinga em áreas bem preservadas, mas também muita área de pasto, e estamos indo em direção a Tocantins, ao Jalapão. Tocantins, ao Jalapão. Tão certo, pai? Só a cabeça do mal, gente, só a cabeça do mal de lá de fora. Deu, massa, vamos nessa. Depois de andar na estrada de terra tranquila, não tivemos nenhum problema, só muita poeira, chegamos aqui no município de Guaribas, que era onde o Fábio queria vir, que tinha visto no Google Maps uns paredões, uns vales, super bonito. Finalmente, a gente achou que desde ontem a gente procura isso, e o Fábio já está fazendo um voo aqui, e está encantado. Gente, a gente está num lugar muito remoto, ninguém vem aqui, é impressionante. A cidade deve ter dois mil habitantes, no meio dessa maravilha. Tocantins, ao Jalapão. Tocantins, ao Jalapão. Tão quente, tão quente, que às vezes a gente prefere fazer uma foto do dedo do carro mesmo. Bonito. Tocantins, ao Jalapão. Tocantins, ao Jalapão. E aí